Música Pode permanecer de pé, vamos cantar um corinho, somente crer E vamos receber o pastor Paulo Pereira que vai nos falar a palavra do Senhor Somente crer, somente crer, tudo é possível Somente crer, somente crer, somente crer Tudo é possível, somente crer Você crê? Então diga pra ele, creio Senhor Creio Senhor, creio Senhor Tudo é possível, creio Senhor Diga, eu creio na manifestação de Deus pra este dia Creio Senhor Creio Senhor Tudo é possível Creio Senhor Nada temer Nada temer Nada temer Tudo é possível Creio Senhor Acende a mão para o Espírito Santo Creio Senhor Tudo é possível O profeta diz O profeta diz que esse era o canto do anjo, né? Creio Senhor Somente 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 Tudo é possível Somente Tudo é possível Somente somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível irmão e irmã, é somente crer, 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 bondoso Deus amado Pai Celestial criador e sustentador da sua criação doador de toda boa dádiva todas as boas coisas vem dessa fonte inesgotável nós estamos aqui mais uma vez e estamos todos dependentes dos teus cuidados paternal Senhor somos como criança andando e estamos voltando para casa e o caminho se torna tão cruciante Deus mas o Senhor nos chamou para andar nele não somos errantes nesse caminho nós temos um destino a seguir temos uma origem nós não somos bastardo nós podemos ter muitos defeitos e erros mas não perdemos a nossa filiação somos teus filhos por predestinação Senhor e Senhor nos ajude a encontrar o caminho encontrar a força para andar nesse caminho que ajude a cada filho completar a sua jornada porque há vemos de chegar lá Senhor como diz tua palavra que um a um chegarão em Sião que possamos estar ali e que não esteja faltando nenhum de teus filhos nisto confiamos Pai e entregamos a nossa necessidade seja ela física seja ela espiritual seja ela necessidade material desde a do menor da idade desde a criança de colo ao adolescente que está apenas andando nesse mundo mal na sua inocência mas no mundo tão cruel Senhor o ampara teu filho no seu crescimento o jovem o mundo o apresenta a ele o mundo que está sendo apresentado a ele é tão cruciante mas o Senhor sabe do seu coração e o Senhor o ajude e o conduze teus filhos que já tem caminhado um bom tempo pai mesmo aqueles que estão chegando avançado a sua idade o Senhor cuida de todos os teus filhos o Senhor sabe a necessidade da criança de colo do adolescente do jovem do meio idade também do ancião o Senhor já viveu nesses estágios o Senhor provou como é difícil viver nesse corpo humano o Senhor é o nosso intercessor é o nosso sumo sacerdote que sabe como se sente cada um de nós e é o único que pode ajudar a nós pai nós nos colocamos ao teus cuidado e que nós possamos entregar a nossa causa em tuas mãos pois o Senhor sabe como cuidar de nós no nome de Jesus te agradecemos pai muito obrigado Senhor em nome de Jesus Cristo amém e amém bom dia amados irmãos agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com vocês hoje agradeço ao meu pastor pastor Neri por nos ceder o seu tempo aqui né e também por nos convidar para junto fazer o roteiro eu tinha já há algum tempo desejo de fazer um roteiro com ele mas desta vez eu estava estava com o tempo então deu pra gente fazer o roteiro estou desde terça acompanhando o Matzael e o pastor Neri e eu creio que fomos abençoados um ajudando o outro um canto outro prega outro toca testemunha assim um vai ajudando o outro é melhor ter dois ou três que estar só né eu creio que creio que não estrovamos nosso pastor ajudamos né creio que ajudamos um outro fomos ajudados estamos aqui para ser útil um para o outro né ser um ajuda né se não poder ajudar então não estrovar ser um ajuda né e reveram alguns irmãos e também outros e foi muito bom e Deus nos abençoou e ainda está nos abençoando né onde tivemos em Nova Petrópolis Deus nos ajudou também e já gostou da ação dos irmãos que estariam orando por nós sobre este roteiro o pastoneirinho encerrou mas eu ainda estou voltando né e eles oraram para que onde a gente chegasse né os irmãos se encontrasse entregar essa dação e também estariam orando para para a nossa passagem né estou muito contente de poder estar com vocês de ter vocês como o vosso irmão né amém agradeço a Deus então pela oportunidade nós vamos já ler a Bíblia não vamos ser muito prolongar muito depois vamos passar ao pastor convidaria então para ler Apocalipse capítulo 1 do versículo 9 ao 10 Apocalipse capítulo 1 versículo 9 ao 10 Apocalipse capítulo 1 versículo 9 ao 10 que diz e eu João que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo e eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta até aqui amado Deus pedimos mais uma vez a bênção que é contida em tua palavra e que esta bênção possa nos alcançar Senhor porque tua palavra já é abençoada mas nós precisamos desta bênção e que somente o Senhor é que pode nos alcançar não há uma capacidade humana mas o teu espírito é que pode transmitir a nossa alma o conteúdo disto em nossa vida Senhor nós te agradecemos por ser teus filhos nós estamos agradecidos somente por ser teus filhos as demais coisas o Senhor acrescenta eu estou feliz por estar em tua casa como o jovem como aquele filho pródigo que não reclamava nada somente está na casa do pai somente entrar em teus átrios e poder ter liberdade para te servir e te adorar isto é o que nós queremos Senhor nos demais serviços faz parte Senhor mas eu quero ter certeza que eu estou em comunhão contigo que eu tenho companheirismo com esse deus que eu estou falando disso satisfaz minha alma pai no nome de jesus nós oramos e que possamos estar agradecidos com a bondade de deus de saber que melhor estar em tua casa do que ter toda a vida lá fora e de de que gozar de tantas coisas que o mundo oferece porém na tua presença as demais coisas significam insignificante pai porque o senhor tem vida para nos dar lá fora a morte nos espera mas aqui dentro a vida em abundância senhor a liberdade para receber o que o senhor tem para dar nós te agradecemos por isto pai no nome de jesus cristo muito obrigado por esse bom ambiente muito obrigado pela tua presença senhor no nome de jesus te agradecemos amém senhor amém pode assentar em mãos nós vamos é a escritura que lemos né entrar no espírito onde joão diz que estava na ilha chamada pátimos por causa da palavra de deus não estava ali por por ser um um fora da lei desobediente ou renegado mas por causa da palavra né é que ele estava ali é então ele diz que estava no espírito né eu fui arrebatado no espírito no dia do senhor a causa de joão estar ali foi porque ele se pôs ao lado da palavra nunca foi fácil pôr ao lado da palavra né ele estava no pior lugar que um cristão podia estar tinha uma pessoa que não tinha nada contra a lei uma vida cristã uma vida justa sem reprovação porém recebendo uma uma sentença né de ser jogado numa ilha que ali somente eram colocadas pessoas que tinham condenação em sua vida né jogado pra morrer ali uma punição mas ele não tinha feito nada de mal ele era um cristão porém como diz o profeta o que faz satanás levantar contra nós como ondas né não é por causa de você em si mas pelo que você crê por causa da palavra né ele odeia esta mensagem mas nós o amamos ele despreza tudo que é da mensagem mas nós preservamos tudo cada parte dessa mensagem sou eu cada parte dessa mensagem está me construindo a minha estatura pra enfrentar esse inimigo esta é a minha força esta é a minha arma o que ele despreza e odeia eu amo amém então por causa da palavra que João estava ali mas Deus não tinha terminado com João ainda né então não importa o quanto o inimigo odiasse e desprezasse Deus tem seu tempo amém enquanto Deus não completar com você profeta não importa quantas vezes a morte venha a buscar você vai ter que voltar com as mãos vazias até que Cristo diga que está pronto então você não tem que temer nada apenas crê em Deus descanse em Deus então eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta então João não estava diz o profeta João não estava no seu próprio Espírito para ter aquelas visões né ele se estivesse no seu próprio Espírito certamente ele morreria né se ele apenas estivesse ali como apenas um pregador como pastor como um crente ele morreria ele estava no Espírito né amém Satanás não não respeitará nem a mim e você por ser crente né ou por nós ocupar qualquer outra coisa ele só respeita o Espírito Santo você não é páreo para ele mas o Espírito Santo é amém irmãos glória a Deus então ele disse que ele estava no Espírito né e isso manteve vivo e tendo visões né então na mensagem de Apocalipse 4 né segunda parte no 98 ele disse falando de João na metade desse parágrafo ele disse então imediatamente João estava em Espírito estava no Espírito e tão logo que ele entrou no Espírito ele começou a ver coisas tão logo João entrou no Espírito ele começou ter visões ver coisas estamos falando sobre entrar no Espírito né não é somente que você entre no Espírito vai ter visões né mas ver o que Deus está fazendo ver Deus no culto quando você entra no Espírito culto você já vê Deus na oração vê Deus no louvor vê Deus na pregação porque você entrou no Espírito culto você começou a ver Deus ver coisas mas se você não entra no Espírito culto você ouve o culto e se encerra e você não viu Deus falar imagine né nós nesta hora que vivemos né viram culto e não ver Deus Deus tem que ser mais visível para você nessa hora no seu coração mais sensível ao Espírito Santo amém que você tem necessidade uma necessidade espiritual nós temos ver Deus agindo em todo o tempo Deus está bem perto Deus está sempre trabalhando em favor dos seus filhos você crê quantos crê que Deus está aqui amém porém ele só pode ser visível quando você pode crer com seu coração ver Deus mover em sua própria vida Deus tem movido em sua vida então ele diz quando ele entrou no Espírito começou a ver coisas você começa a ver coisa quando você entra no Espírito primeiro você tem que entrar no Espírito você não pode apenas chegar como natural você tem que entrar no Espírito para poder ver Deus operar amém glória a Deus é conta uma irmã que há muito tempo ia no tabernáculo ali já há dois anos né sempre não perdia culto sempre assistia reuniões né mas nunca não tinha tomado a decisão né de ser uma cristã mas um dia um dia o culto foi completamente diferente para ela então eu estava ainda meditando né e de repente eu mudei a mensagem eu ia pregar outra coisa eu li outra mensagem de repente veio meu coração ler a mensagem chave para a porta há uma chave né para a música há uma chave para tudo para a matemática né o profeta fala ali né e a chave para a salvação até então estava trancado para ela mas eu comecei a ler aquela mensagem a profeta falando ali ela disse depois quando findou o culto ela me chamou na sua casa e disse pastor não dá mais para viver sem Deus ela entrou no espírito culto ela disse pastor a primeira oração era para mim os cantos que foram cantados eram para mim a pregação foi para mim a última oração que foi orada foi para mim ela entrou no espírito culto então quanta coisa Deus faz num culto irmão e pode se passar por alto mas Deus estava ali falando alguém entrou no espírito amém e pode ver Deus mas num simples cântico mas Deus estava ali numa simples pregação mas Deus estava ali amém então entrar no espírito para poder ver o Deus operar Deus está sempre operando irmão você diz eu não vejo Deus operar eu vejo Deus operar sempre eu vejo Deus agir sempre você tem visto Deus operar tem visto Deus agir ele está sempre em ação para os seus filhos amém porém porém tem que entrar no espírito para ver ele operar o profeta então diz que João não estava em seu próprio espírito mas no espírito de Deus então ele pôde ver coisas ele pôde ver até mesmo coisas que estavam no porvir mas ele não estava apenas como um crente ali ele estava como um homem cheio do espírito santo no espírito de Deus amém somente o espírito de Deus é que pode nos ajudar a ver que esse Deus é real na mensagem a visão de Pátimos né e ele fala de João em espírito do Senhor na página 29 Apocalipse 1 10 ele cita eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta eu fui arrebatado em espírito isso não é simplesmente belo diz ele pergunta ele isso não é simplesmente belo eu fui arrebatado em espírito né no dia do Senhor que coisa eu gosto muito disso você poderia simplesmente chamar estas palavras de a totalidade da vida cristã o máximo da vida cristã estar no espírito de Deus amém para ver Deus agir a totalidade da vida cristã ele se vamos viver como cristãos se vamos viver como cristão temos que estar em seu espírito muitos se contentam apenas em viver como um crente mas se é que você vai viver como um cristão tem que encontrar o espírito de Deus na sua vida amém se vamos viver como cristãos né eu quero viver como um cristão não me contenta só ser crente mas anelo ser cristão como aquele corinho que diz anelo a Cristo amém anelo a Cristo anelo dar a minha alma por ele está tão desejoso de Deus o ponto que você não consiga viver sem Deus amém um minuto sequer né glória a Deus irmãos mesmo você vai cantar um hino você apenas não canta um hino eu quero sentir o Senhor nesse hino onde está esse Deus na minha vida nas tuas orações Senhor eu não quero uma oração vazia eu quero encontrar comunhão contigo Senhor não são palavras onde está esse Deus que eu estou orando anelar encontrar comunhão com Deus amém se vamos viver como cristãos temos que estar em seu espírito João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito isso não teria trazido essas visões tinha que ser o espírito de Deus tem que ser o espírito de Deus conosco também ou todos nossos esforços são em vão tudo nossos esforços são em vão sem o espírito de Deus não é Paulo disse orarei no espírito cantarei no espírito viverei no espírito Paulo disse eu quero orar eu quero orar no espírito eu quero entrar no espírito se cantar eu quero cantar e entrar no espírito de Deus amém e viver no espírito se há alguma coisa boa que vem a mim tem que ser revelada pelo espírito confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados se há algo bom que tem que vir a vocês tem que ser revelada pelo espírito não pode ser uma interpretação humana um esforço humano tem que vir dele e tem que e diz ele tem que e tem que confirmar com a palavra e logo o resultado aparece amém revelada pelo espírito confirmada na palavra e produzir resultado de que isto não tem dúvida é Deus mesmo profeta Deus testifica dos seus dons amém Deus testifica que ele como Elias disse né quando aquele rei mandou aquele cinquenta capitão ele disse se eu sou homem de Deus descerá fogo do céu se eu sou homem de Deus Deus testifica isso eu não tenho que provar nada Deus testemunha dos seus dons amém não era nada forçado a uma harmonia perfeita entre Deus e Elias uma harmonia perfeita entre você e Deus você não está forçando nada amém você apenas está recebendo isto do espírito santo e ele está vindicando isso você apenas está naquele benefício dele um cristão não força nada nem para ser crente me forçaram o pastor me força para pregar não força para cantar nós somos adoradores amém não força para ver igreja você você é um adorador você vem porque você quer Deus você não está forçando nada é uma harmonia perfeita sem isso você não é crente cristão cristão não é puxado ele é guiado por Deus amém não somos forçados somos guiados somos dirigidos então disse ele tão certo quanto João precisava estar no Espírito para receber essas tremendas revelações recém saídas de Jesus nós precisamos estar no Espírito para compreender as revelações de Deus que Deus nos tem dado em sua palavra fora do Espírito de Deus você não vai receber nada amém eles precisamos estar no Espírito para compreender as revelações de Deus dada em sua palavra para por elas vivermos pois é o mesmo Espírito amém diz ele para receber o que Deus nos dá temos que estar no Espírito de Deus para poder compreender as coisas que nos são dadas ainda falando ainda a mensagem esmirna na página cento e cento e três diz veja você a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus tirando Deus de Israel era qualquer outra nação igual ele dependia de Deus o tempo todo na hora que Deus saia dali se afastasse de Deus qualquer um vinha e dominava não era questão de Israel a questão de Deus Deus faz a diferença na sua vida o que difere você das mais pessoas não é porque você vai à igreja porque você lê a bíblia a mensagem o que difere você das demais pessoas é Deus o Espírito Santo faz a diferença amém igreja Deus faz a diferença veja você a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus posto Deus do lado Israel era como qualquer outra nação tirando Deus fora da sua vida para liderar você é como qualquer outra pessoa mas com a liderança de Deus em sua vida você é inimitável não há imitação amém irmãos é quando sanção cortou seu cabelo ele ficou como qualquer outro homem que não era sanção era Deus profeta de sanção para começar era um anão isso é o que é todo homem sem Deus um fracassado não tem força nenhuma Deus é a nossa força Deus é a nossa coragem mas sem Deus põe a liderança do espírito do espírito santo de lado e a igreja nada mais é do que o mundo com o nome de Deus vinculado a ela ela para ser igreja de Deus necessita que Deus o lidere que o Deus o guie amém o mundo e a igreja são todos da mesma massa exatamente como Jacó e Isaú eram dos mesmos pais porém o espírito de Deus faz a diferença não importa se você se chama de cristão qualquer um pode fazer isso a questão é se você tem ou não o espírito de Deus em você não é professar é possuir o que professa professante o mundo está cheio mas de possuidor está raro possuir que professa né amém porque sem o espírito você está reprovado você de modo nenhum é dele diz o profeta amém não faz muito tempo eu perguntei a uma senhora se ela era cristã e ela me disse quero que o senhor saiba que acendo uma vela todas todas as noites o que é que tem isso a ver com o assunto disse então ele disse assim eu sou metodista eu sou batista eu sou pentecostal isto nada tem a ver com o assunto é o espírito santo ou perecer amém naquele tempo as pessoas acendiam velas né hoje hoje eles dizem eu pertenço a igreja tal profeta tem o mesmo valor que acender aquela vela dizer descansa descansa numa igreja quando devia procurar o espírito de Deus dizer a mesma coisa que acender aquela vela não há vida nisto a vida só está em Cristo amém na era de Éfeso página oitenta sessenta e três diz ele o que anda no meio dos sete catiçais de ouro quão significativas são estas palavras quando vista a luz da escritura que o descreve como Cristo que é a nossa vida porque Cristo verdadeiramente é a vida da igreja ela não tem nenhuma outra vida e sem ele ela é simplesmente uma sociedade religiosa um clube um ajuntamento de pessoas sem sentido sem Cristo a igreja então é apenas uma sociedade um clube ou um ajuntamento de pessoas que não tem sentido porque o que dá sentido a nossa vida é Cristo qual a razão desse culto qual a razão da sua fé qual a esperança que você tem só Jesus se ele não tiver presente aqui o culto não teve sentido mas com a presença dele ele que põe valor ele que põe valor na tua fé no culto amém irmãos ele é o mais honrado aqui neste lugar ele é bem vindo aqui neste lugar porque ele é o dono do culto é dono de tudo do dono do hino do louvor da oração da pregação amém e sem ele o culto se tornou um culto sem sentido mas com a presença dele você encontra valor você encontra a razão para estar aqui assim como um defunto adornado e vestido ainda é um defunto às vezes nunca botou um terno mas no dia que morreu bota um terno bem bonito bem vestido gravata mas é um defunto não muda nada se está de terno ou se está de sapato de gavata ou se apenas está com a camiseta ali naquele caixão é defunto igual amém não é o exterior é o interior é o interior é o que está dentro de cada um é a vida que flui amém assim como um defunto adornado e vestido ainda é um defunto já vestimenta não mudou ele da mesma forma a igreja que Deus me ajude que Deus nos ajude que tenhamos vida em nós mesmos não aparência de cristianismo mas vida cristã vida de cristianismo da mesma forma a igreja não importa o que seus programas e esforços bondosos possam alcançar de êxito sem Cristo era um defunto também diz tudo bem com as caridades as ajudas tudo que a igreja possa fazer tudo bem mas isso não é vida amém mas com ele no meio dela com ele motivando-a ela torna-se para sombra de todos um mistério amém irmãos um assom para esse mundo que fala tanto tanto de igreja de fé de cristianismo mas não sabe nada a respeito que fala mas a nuvem de Cristo sabe o que está falando e o resultado e o resultado aparecerão vindo-a pelo Espírito confirmada na mensagem da hora da palavra e o resultado aparecerão irmão e o mundo saberá que é um povo que não só fala disto mas que professa que possui isto profeta não importa quanto age em cada idade ela estará lá amém estava ouvindo uma mensagem profeta estava orando agradecendo a Deus e eu guardei aquela palavra que ele disse agradeço a ti senhor por manter cristianismo na terra Deus mantém essa igreja amém irmãos Deus mantém essa fé viva profeta disse assim eu dizendo eu não sei eu não terei condição de ser um mártir pela fé que tenho depois ele observando e Deus no seu coração disse a fé naquela hora suprema será dado fé suprema então ele disse ah eu tenho condição sim senhor na hora do aperto na hora dos problemas na hora da pressão Deus aumentará elevará essa fé assim cristianismo na terra assim a fé viva na terra assim a igreja se adornando assim um povo se aprontando e não é outra coisa a não ser esta mensagem do sétimo anjo que eu estou preparando amém há uma mensagem viva que não morreu com o seu mensageiro dormir que permanece viva para os filhos de Deus irmão o mensageiro foi dormir mas a mensagem seguiu vivendo e tem que estar vivendo através de alguém não no papel nas flores não é na alma de seus filhos que deve viver esta mensagem amém na sua alma que deve viver esta mensagem diz ele então motivando mas com ele no meio dela motivando-a ela torna-se para somo de todos seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos é nesta mesma hora que ele está andando no meio dos sete catiçais de ouro amém então ela torna-se o assombro de todos com ele no meio ela torna-se um assombro ela se torna a plenitude do seu corpo amém pomo-nos em pé que possamos estar no espírito dessa mensagem para poder receber e caminhar com ela amém glória a Deus graças a Deus por isto glória a Jesus se irmãos podem dar se permitiria somente cantar quanto tempo esperei glória a Deus aleluia glória a Jesus Deus abençoe a todos nossos irmãos que estão sintonizados conosco nos vendo todos os lugares não somente nessa audiência visível aqui ao vivo nós que estamos nos vendo Deus o abençoe a cada um e você possa receber as bênçãos de Deus animar confiar e caminhar porque essa mensagem é a nossa força é a nossa vida ela é saúde até mesmo para os nossos ossos para a nossa corrente sanguínea ela faz bem não é para o teu corpo físico para a tua mente tira tantas coisas da tua mente ela limpa a tua mente faz bem para o teu corpo está selando sua alma esta mensagem é tudo eu sei o canto em mim não sei como é diga para Deus quanto tempo esperei quanto tempo esperei chegou a minha vez sei que hoje é o meu dia Jesus está aqui quanto tempo esperei chegou a minha vez sei que hoje hoje é o meu dia Jesus está aqui move as águas Senhor move as águas vou mergulhar vou restaurar vou restaurar vou restaurar a minha vida a minha vida move as águas Senhor move as águas vou mergulhar me libertar se move as águas oremos ao Senhor coloquemos na sua presença que você tenha deixado essa palavra descer na sua alma não apenas um conhecimento mais uma revelação oremos Pai Celestial no nome do Senhor Jesus agradecemos pela tua palavra que temos ouvido Pai nesta manhã pelo teu servo teu filho Paulo Pereira falando de estar no Espírito para que assim possamos receber as coisas do Senhor sabendo que esta é a única maneira pela qual nós podemos receber algo de Deus é estar em seu Espírito no nome de Jesus ajuda nesta manhã que a sua palavra verdadeiramente tenha descido na alma dos teus filhos não apenas um conhecimento mas a revelação mas a revelação Pai no nome do Senhor Jesus nós os colocamos diante de ti cada um não apenas a igreja aqui mas todos que estão agora ouvindo esse culto ali através da internet mesmo vendo a gravação nós o colocamos nas suas mãos em nome de Jesus me para a glória do teu santo nome Pai é a nossa oração no santo nome do Senhor Jesus amém Senhor por favor irmão sente-se um momento eu não vou pregar a mais mas eu quero comentar um pouquinho o que nós ouvimos ontem pastor Paulo pregou ali em Nova Petrópolis falando sobre restituir restituição muito importante ele leu a escritura de Gênesis Gênesis 20 versos 6 e 7 foi isso né quando Deus quando Abraão saiu um pouquinho do caminho devido aos problemas e foi entre ali o reino de Abimeleque e por medo isso é muito importante você lembrar não fazendo uma apologia a erros nunca você deve entender isso mas se você é um cristão você deve lembrar que mesmo em teus erros Deus te dará uma saída e também deve lembrar que você nunca deve julgar uma pessoa porque ela cometeu um erro veja ali que Abimeleque Deus disse para Abimeleque em sonho ele não era profeta Deus não podia falar com ele mas falou em sonho Deus fala em sonho disse devolva a esposa de meu servo ele estava tomando como sua esposa a Sara mas ele estava enganado Abraão disse é minha irmã e ela também confirmou ele é meu irmão e Abraão disse diga que é minha irmã porque senão eles vão querer me matar para te tomar a ti de mim veja que situação as vezes os cristãos se achegam pensou parecia você diria esse homem é um tremendo covarde mas Deus o protegeu Deus o protegeu disse ele disse Abimeleque disse senhor tu conheces a sinceridade do meu coração ele me disse que é sua irmã ela mesmo confirmou Deus disse para ele por isso eu estou falando contigo em outras palavras se tu não fosse sincero eu ia te exterminar agora eu não ia te avisar nada o importante é a pessoa ser sincera nunca ser fingido é isso que Deus disse para ele Deus disse por isso estou te avisando restitua e devolva a esposa do meu servo tu está tomando a esposa de outro homem e se tu não fizeres eu vou exterminar a ti e a tudo que é teu o senhor vai destruir uma nação sim destruir a tua nação inteira só porque você está tomando a esposa de um outro homem sério não é mas o assunto foi restituir e sabe o que Deus disse para Bimelec vá chame Abraão e peça para ele fazer uma oração por ti para que não aconteça mal nenhum contigo e dê uma boa oferta está ali lê lá Gênesis 20 e lhe dê uma boa oferta ele está em necessidade está precisando de ajuda Deus não fez menção em nenhum momento que Abraão tinha mentido aí a Bíblia diz lá Davi disse bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa o pecado agora pegue você o lado errado aí que você vai se dar mal né você tem que olhar pela palavra sempre pela palavra mas Deus pode cobrir multidões de pecados essa Bíblia e às vezes não cobre um pecadinho só entendeu isso examine a vida de Davi e a vida de Saul um homem parecia bem mais justo do que Davi entretanto Deus não poupou ele quando ele ultrapassou a palavra quando ele não esperou o profeta Samuel vir para oferecer o sacrifício está demorando passou o tempo de oferecer o sacrifício eu tenho compromisso é assim que nós dissemos e é assim vejam o que disse lá Saul esse é o tempo marcado ele não veio vamos fazer nós mesmo esse negócio aí não está funcionando não tem responsabilidade não é vamos fazer nós o sacrifício quando ele terminou de oferecer o sacrifício chegou Samuel e disse agora poderia ter sido confirmado o teu reino mas agora foi tirado já tem um outro para receber provas que vem para provar a sua fé que Deus nos ajude então João estava no espírito diz estava no pior lugar que podia estar na ilha de Pátria no lugar onde era colocado os piores bandidos uma ilha sem valor comercial hoje faz turismo lá mas naquele tempo não tinha nenhum valor comercial para isso o governo romano usava para aprisionar os piores homens piores prisioneiros para morrer lá em meio de cobras e escorpiões lá na ilha pois foi ali que ele recebeu as maiores visões para a noiva hoje mas por que ele recebeu? porque ele estava no espírito do senhor João não chegou na ilha lamentando dizendo meu Deus como é que Deus deixa quando o senhor acontece comigo eu tenho sido fiel veja que eu eu me recostei no seu no seu costado no seu peito conversava comigo e agora me joga aqui não mas estava feliz porque Jesus estava com ele você sabe que muitas pessoas pensam que servem a Deus servem a Deus porque tudo vai bem porque se vai tudo mal elas deixam elas estão servindo a Deus por essa vida Paulo diz que são os mais miseráveis mais miseráveis do que os mundanos os mundanos já não tem esperança mesmo o pior é a pessoa está na igreja e serve a Deus porque ele dá comida porque está sempre com saúde porque tudo vai bem não você serve a Deus porque você é dele seja na luta ou na bonança eu sou fiel é assim um casamento não é? não é um casamento? não é? eu recebo ele é? e serei fiel na saúde na doença na pobreza em toda e qualquer circunstância ou você só recebe ele quando tudo vai bem? é? é assim? então você não pode receber ele porque ele disse no mundo vocês vão ter bonança não é? é assim? é assim que está escrito na bíblia? não é? no mundo tereis muita riqueza vocês vão viver vocês vão ter um iate aí para andar é isso? vocês vão ter melhores carros não ele disse no mundo vocês vão ter aflições eu não estou entendendo muito problema Paulo disse não posso comparar as aglúrias o sofrimento do tempo presente com a glória que me espera lá do outro lado um cristão não espera boa vida aqui um cristão espera batalha luta dia após dia vence uma diz o profeta não larga a espada porque já vem outra o profeta disse um pregador que disse para você que a vida cristã é uma vida das mil maravilhas está mentindo para você a vida cristã é uma vida de luta e os que lutam vencem se apoderam ganham a vida cristã não é um mar de rosa diz o profeta é um campo de batalha quando você torna-se um cristão você recém pôs o fardamento pegou o rifle pegou a espada e vai para a guerra agora agora eu vou lutar antes eu era do outro lado agora eu estou do lado de cá eu estou com aqueles que vai para os céus é certo que um cristão tem vitória mas não cessa as lutas é aleluia então é João recebeu o que recebeu porque estava no espírito eu ia falar alguma coisa antes depois eu pensei eu não sabia o que o pastor Paulinha pregar vi que ele falou ali citou a escritura de Apocalipse eu não sabia qual era o assunto o menino foi ali pegar a escritura mas eu queria falar sobre isso um pouquinho estava ouvindo algo de manhã coloquei na rádio de eventista lá estava falando alguma coisa e estava falando exatamente sobre isso sobre lutas entrevistando uma psicóloga que ela com 13 anos teve um câncer e foi até os 15 lutando com câncer conseguiu vencer com muita quimioterapia e rádio e tudo e agora depois já de hoje formada casada mora em Portugal ela teve um outro câncer ela talvez tenha lá seus 40 anos teve um outro câncer e o câncer está no estômago e foi tirado o estômago ela não tem estômago e diz que é a maior dificuldade para viver sem estômago se você tem estômago é onde você percebe o alimento então a pergunta é por que comigo mas a outra pergunta é por que não comigo por que eu sou diferente não sou diferente eu sou igual eu eu também faço parte da mesma massa humana e Deus sabe todas as coisas tudo está nas suas mãos e ninguém está querendo chamar problema mas se ele vier vou desistir não vou lutar porque a maneira que eu posso mostrar minha fé é tendo problema da vida não seria conhecido se eu não tivesse que lutar com urso com leão depois com gigante e continuou problemas e problemas e problemas mas precisamos estar no espírito do senhor diz o profeta então citei o texto que o pastor Paulo leu se vamos viver como cristão temos que estar no seu espírito e eu cito ainda romanos 8 e 9 se não alguém não tem o espírito de cristo esse tal não é dele amém diz o profeta se alguma coisa boa vem a mim tem que ser revelado por seu espírito e confirmado pela palavra você nunca pode dizer assim Deus me revelou algo e não confirma com a palavra não aí não funciona é satanás qualquer revelação que não é confirmada com a palavra está errado você é a maior coisa mais bonita do mundo está errado é o irmão Brana diz que muitas pessoas dizem é a palavra é a palavra é a palavra também o profeta diz quero saber o espírito da palavra se o espírito também está ali estão vivendo em um dia em que as pessoas pegam uma frase pega uma frase pode ser da palavra não é e eles anulam o resto tudo condeno tudo mais por causa de uma frase não é assim a palavra toda ela se confirma não é estamos vivendo nesses dias finais e você precisa realmente estar no espírito do senhor e diz o irmão Brana que o espírito do senhor nunca nos leva para a separação mas para a união é isso que ele está fazendo nesse dia unindo o seu corpo é nada forçado como foi dito aqui né mas pelo espírito né não é por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o senhor aleluia pessoas 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 que hoje dizem ser da mensagem condenariam o irmão Brana se vivesse nos dias do irmão Brana com espírito legalista e tantas coisas né homens que eram um colega do irmão Brana chamaram a atenção dele algumas vezes um homem a vez o irmão Brana permitiu que uma uma irmã uma moça com a saia curta cabelo cortado estivesse tocando o teclado e ele veio e disse bom mano você é um pregador de santidade como é que você permite isso uma mulher com essa saia curta aí cabelo cortado vai tocando o teclado o irmão Brana disse assim irmão ela é um bebê ela nasceu antes deixa ela crescer o irmão Brana não cria em nada por força claro que as pessoas tem que desenvolver né então tudo tem uma fase falando com aquele pastor ali que eu citei antes ele disse eu tenho medo de alguma pessoa ele citou alguém que nem na comunhão está tem um espírito legalista né que não é devia ser legalista com ele né disse venho aqui ver algumas irmãs aqui que não estão dentro do figurino né como a mensagem manda talvez uma boa parte da igreja ainda porque ele está colocando a mensagem eu não não te preocupo com isso coloque a mensagem Deus levará essas coisas você é o pastor às vezes as pessoas pensam que como disse o pastor vestir um defunto faz de ele ter vida não ele tem que ressuscitar depois a roupa ele coloca depois né ele quer se vestir de terno de gravata como ele quiser depois agora primeiro ele tem que ter vida adianta vestir o defunto meu pai dizia não adianta vestir um toco um palanque de cerca porque ele não é homem ele só parece põe lá um um casaco uma calça um toco um chapéu né mas ele continua sendo um toco né não tem vida precisamos da vida amém precisamos estar no seu espírito para compreender o que Deus nos dá não é apenas leitura é espírito é como eu disse eu já vi isto pessoas com um texto apenas uma citação é aí pulo na frente e faço qualquer coisa não é há uma única diferença entre Deus ou melhor há uma única diferença entre Israel povo de Deus e as demais nações diz o profeta era Deus quando Israel pecava Deus fazia eles escravos das nações mandava Nabucodonosor mandava outro escravizados e eles não tinham força quando Sansão perdeu o cabelo revelou o segredo do senhor foi ser guiado para um menino trabalhar como escravo isto não é diferente a diferença entre nós não é a letra não é o pacote de mensagem que você carrega é não é o não é o pendrive não é o para as mensagens do irmão Brana ou o que você tem é o que é o que isso produz em você é o tipo de vida que isso está produzindo perguntaram então para o irmão Brana ou seja o irmão Brana perguntou para aquela mulher você é cristã? ela disse você precisa saber quantas velas eu acendo isso apenas está aqui como uma demonstração você vai ver que eu leio a mensagem você vai ver que eu nasci numa igreja da mensagem isso não quer dizer nada Deus não tem netos tem que nascer na mensagem na verdade porque nasceu fisicamente precisamos receber o espírito do autor da palavra e ele nos porá em ordem aleluia glória a Deus mas Deus ainda tem cristãos graças a Deus por isso Deus ainda tem cristãos Deus está vestindo a sua noiva só me permitam mais um minutinho eu quero ler uma escritura aqui falando disso é lendo romanos aqui 8 e 31 romanos 8 e 31 paulo paulo diz que que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós quem será contra nós como é que você sabe que Deus é por ti porque ele está em ti você vive com ele mas logo ele diz aqui verso 35 quem nos separará do amor de Cristo a tribulação angústia a perseguição a fome ou a nudez ou perigo a espada como está escrito por amor de ti somos entregues a morte todo dia não apenas um dia todo todo dia nós somos entregues para a morte e ele segue então dizendo somos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas essas coisas não em algumas em todas somos mais que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor estou certo nada nada morte mesmo como o pastor leu dizendo no banho antigo eu acho que talvez eu não conseguiria ser um mágico depois disso sim consigo Deus dá graça suprema para a hora suprema aleluia Deus dará graça suprema naquela hora suprema eu só quero ler aqui em Hebreus 11 32 ao 40 para concluir isto aqui ainda sobre lutas diz aqui que é mais direito faltar-me ia o tempo contando de Gideão de Baraque de Sansão de Jefter de Davi uma pausa Jefter Jefter era filho de uma prostituta pela Bíblia não podia entrar no templo Deus o usou para libertar Israel Deus faz o que ele quer e eu não posso fazer eu não posso ultrapassar a palavra mas Deus pode tomou o filho de uma prostituta e usou nas suas mãos é de Samuel e dos profetas os quais pela fé venceram reinos praticaram a justiça alcançaram promessas fecharam a boca dos leões apagaram a força do fogo escaparam o fio da espada da fraqueza tiraram forças na batalha se esforçaram puseram em fuga os exércitos dos estranhos as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos está dando testemunho não é? uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição outros experimentaram escárnios e açoitos e até cadeias e prisões foram apedrejados cerrados por causa de Isaías foi cerrado tentados mortos ao fio da espada andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras desamparados aflitos e maltratados esses homens com tão tremendo testemunho não tiveram nem comida nem roupa muitas vezes o profeta precursor da primeira vinda não tinha roupa se rolava num curo de animal comia gafanhoto e que ia crer nesse pregador que nem comida tinha é que Deus não podia prover algo melhor para ele Deus faz isso William Brana vem no início do seu ministério ajudando as pessoas de barco socorrendo pessoas Deus deixou morrer sua jovem esposa e sua filhinha e ele orou e Deus não atendeu era tão forte ele disse que como Deus não me respondia o diabo começou a falar e dizer Deus não se importa contigo William Brana ele disse ele não podia dizer que Deus não existia porque ele sabia que eu conhecia Deus mas ele me dizia que Deus não queria nada comigo não se importava comigo então ele disse algo se levantou lá dentro de mim começou a dizer disse quem é William Brana o que que William Brana trouxe essa vida o William Brana não tinha nada nasceu nu Deus deu pra ele uma esposa deu uma filha e tirou levou de volta tá lá com ele agora dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos e montes e pelas cavernas covas e cavernas da terra agora preste atenção esses últimos dois versículos 39 e 40 todos esses tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados profeta diz que essa igreja no final chega o pico mais alto alguém chegará ali estará nesse poder da palavra falada e coisas estarão acontecendo mas eu não tenho que fazer nada de mim mesmo eu tenho que apenas seguir caminhando na hora certa as coisas acontecerão agora para nós encerrar quero orar deixa eu dizer Raul nós temos entre nós irmãos que estão em luta batalhas temos agora mesmo o nosso irmão Alvone está ali dependendo de um milagre há outros também lá na fronteira uma irmã que há 40 anos esse ano está fazendo 40 anos que eu visitei a primeira vez a esposa do irmão do irmão Brasileu Cardoso a irmã Hélida está ali cega praticamente cega ela quase não enxerga a gente perto eu vi porque a gente cumprimenta ela e depois a gente sai ela continua conversando com a gente ela diz para mim pastor você não veio para almoçar eu posso fazer almoço ainda eu consigo mas ela está ali os filhos moram longe não tem ninguém ali uma vizinha que não é nada dela está ajudando ela os irmãos ali vão ali ajudar é claro mas são pouquinhos também tem a irmã Nena a sobrinha da irmã Neuza precisa ser ajudada tem dificuldade para caminhar bastante dificuldade ali então temos ali em São Borja a irmã Maria Madalena numa cadeia de roda e quem está com ela sempre a irmã Sandra que também está doente também tem problemas sérios então é como temos problemas com a permissão do irmão João tem ali o irmão João Carlos eu sei que ele tem grandes lutas também tem a esposa enferma a Marina e ele também enferma ele está ali no posto dele ali trabalhando talvez você passe até desapercebido mas ele é um homem da idade também enfermo mas ele não reclama mas isso faz parte da nossa caminhada tem a minha sogra ali com quase 90 anos precisa ser carregada não se move não faz nada mas isso faz parte da nossa caminhada mas se você puder fazer algo por alguém passa enquanto você pode fazer se você tem saúde tem força dê um pouquinho da sua força às vezes para auxiliar momentos difíceis momentos difíceis vamos orar o senhor vamos cantar sobre a minha graça aleluia aleluia eu cego eu fui mas só desredo isso para nós orar vida 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 diz o profeta vida é você conseguir viver para os outros Deus te deu vida para que você use essa vida para ajudar os outros se você olhar se você olhar ao seu redor você vai ver que nós vivemos que nós vivemos numa dependência total uns dos outros por que que você consegue comida fácil no mercado porque alguém trabalhou para colocar lá estava vendo os irmãos no interior ali dizendo chuvarada estragou não temos salada eles não estão perto de um mercado se o mercado de algum jeito eles não tem nós vivemos principalmente os domésticos da fé da família da fé essa é a coisa mais importante lembre-se que o seu mundo o seu mundo não é só o seu mundinho que você vive faz parte de um corpo você faz parte de um corpo há pessoas lá no mundo que estão se dedicando em meio dos refugiados para socorrer sem ganhar nada se dedico anos trabalhando em meio dos refugiados comendo a comida que eles comem para dar assistência para eles enquanto que às vezes nós não fazemos nada que Deus nos ajude vamos nos achegar a presença do Senhor agora mas se você quer que as coisas mudem na sua vida comece a fazer algo por outros isso é um depósito que você está fazendo quando você consegue fazer algo por outras pessoas que não poderiam fazer por si mesmo naquela hora Jesus disse eu estava doente tu não me visitaste eu estava nu e tu não me vestiste eu estava com fome e tu não me alimentaste o então vai dizer o contrário eu estava assim você me visitou você me alimentou você me vestiu ele disse você fez isso quando fizesse um dos meus pequeninos aleluia vamos orar ao Senhor ore fale com o Senhor Pai Sereza nosso amado Senhor Deus nós chegamos Pai diante da sua face tu és o nosso socorro tu és o nosso auxílio permita Senhor que o teu Espírito nos auxilie sua palavra diz que quando já não sabemos pedir o seu Espírito intercede por nós Pai Santo damos graças porque estamos aqui com vida com saúde mas tem nossos irmãos que estão debilitados que estão enfermos que estão com seus porcos cansados apresentamos Pai dia de ti e suplicamos a graça do Senhor é pela sua graça Pai não temos mérito somos simplesmente pessoas indignas eu apresento diante de ti irmão Alvone Pai ajuda teu filho tu pode dar força a ele dá graça a sua esposa irmã Ruth sustenta com a tua força Pai com o teu poder Deus entrego nas tuas mãos Pai oh Pai celestial coloco diante de ti irmã Elita que algo seja feito por ela Pai oh Senhor uma Albertina ali com problema na mente que o Senhor estenda a sua mão faça que algo seja feito por ela coloco diante de ti pai ajuda teu filho irmão João Carlos esposa irmã Marina coloco nas tuas mãos pai creio no socorro do Senhor na graça do Senhor só tu és a nossa força pai só tu podes fazer algo por nós no nome de Jesus abençoa essa igreja permita que o teu espírito venha sobre cada um que o Senhor os mova no espírito do Senhor num verdadeiro avivamento do teu espírito pai no nome do Senhor Jesus eles estão colocados em tuas mãos pai sobre teus santos e paternos cuidados guia-nos em tua graça pai nós entregamos tudo a ti benção irmão Adão Neves que nem sabemos como está mas que o Senhor esteja com ele nós entregamos cada um em tuas mãos minha sogra ali na cama pai colocamos sobre teus cuidados move com teu poder acende essa chama em cada alma pai com teu divino poder Senhor com tua graça Senhor Jesus no nome do Senhor Jesus move essa igreja sobre o teu poder é a nossa oração pai no nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus nome do Senhor Jesus nome de Jesus de Jesus Obrigado.